Se prepara, se não abalha, chegou a vir de mim E esse CD é a máquina de clássicos, rapaz Vem assim, vem, se liga no vida Uma mulher deixa de história, por favor não inventa Vem me pedindo mais, já sei que tu aguenta Uma mulher deixa de história, por favor não inventa Vem me pedindo mais, eu já sei que a menina acenhada Mesmo assim não se contenta Senta, concentra, e senta Ela senta, você senta, ela senta Olha aqui, senta, concentra, senta, concentra Senta, concentra, e senta, concentra Senta, concentra, e senta, concentra E senta, na cabeça, por favor Uma mulher deixa de história, por favor não inventa Vem me pedindo mais, já sei que tu aguenta Uma mulher deixa de história, por favor não inventa Vem me pedindo mais, já sei que tu aguenta A menina acenhada, mesmo assim não se contenta Senta, concentra, e senta, concentra, e senta, concentra E senta, concentra, e senta, concentra Olha aqui, senta, concentra, senta, concentra Olha aí, senta, olha aí o sucesso Você senta, ela senta, você senta Vem, 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 vem E se bateia Olha aqui, senta, concentra, senta, concentra Senta, concentra, senta, concentra E olha aqui, senta, concentra, e senta, concentra, e senta Olha o bumum bumum A menina assenhada mesmo assim não se contenta Senta, concentra, e senta, concentra E senta, concentra, e senta, concentra E senta, concentra, e senta É tchau mesmo, vem de mim Vem de mim